Bom dia galera, tudo bom? Vamos lá terminar aquele serviço daquele carregador brabo uma cega feia Galera, então assim ó, estilo cangaceiro Aí ó Segunda-feira é o dia de trabalhar assim facão do lado Aliás, segunda-feira não, feriado foi ontem eu achei que hoje é esse, ontem foi domingo hoje é quinta, né é canivete de um lado facão do outro, é porque eu trago o facão pra casa pra poder usar, né igual ontem foi feriado, aproveitei pra me podar uns pés de planta cortar uns pés de banana ali, ó aqueles pés de banana esses pés de banana aqui tava tinha um que tava tão grande que ele passou por cima do fio igual aquele lá, tá grandão, passou por cima do fio tinha um cacho no fio, então o que acontece quando ele madurasse aí, ele podia correr o risco de cair em cima do fio e arrancar o fio e me dá dor de cabeça, trabalho aí o que que eu fiz? Esmarrei uma corda nele puxei ele pra lá, não foi preciso nem cortar só de puxar, 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 puxar que eu passei no pé de, na sepa do pé de café eu e o Cristina fomos puxando ele quebrou graças a Deus, aí não atrapalhou diminuiu a moita também, abriu a visão é isso aí galera, vamos lá terminar aquele negócio como tá pra quebrar alguns momentos depois pois é galera, tão chegando aí na na pega no carreadorzinho, ó, tá tudo escuro não dá pra ver direito não dá pra ver nada eu não tô vendo nada mas é aqui, ó, subida parei no vídeo anterior aí aí vamos lá pra cima essa parte de baixo que eu inicio, né o começo aqui eu deixei terminado agora falta dali pra frente uns 200 metros 100 metros pra frente quando eu parei que não deu tempo já tava pra mais de 4 horas não adiantava eu não ia terminar mesmo naquele dia entrar pela noite então ficou pra hoje pulou ontem que foi feriado e hoje é dia da continuidade o meu suporte quebrou, né falei aí no vídeo nem sei se eu falei se eu tirei essa parte mas o meu suporte que eu der segurar o telefone aí quebrou aí ontem à noite eu colei ele com o super bonde pra ver se ia resolver coloquei ele no lugar aqui que a outra pessoa que não viu caiu sozinho então quebrou de novo então fiquei na mão eu vou ver o que dá pra fazer aí daí pra frente, tá vendo? vou dar uma paradinha aqui só riar a lâmina no meio dia de segurança como é descida se o freio falha a máquina vai descer sozinha aí quero ver quem pega eu não vou apostar uma corrida com a máquina morra abaixo ainda mais tenho que subir nela se ela tá doida vai descer e embolar então a gente abaixa a lâmina aí pra proteger evitar um acidente um descuido, né? aí, ó daqui pra frente eu subi rapando cortando o canto né? e desci raspando o barranco aí ficou essa entulhada braba aí pra jogar pra baixo e o carreador, né? o leito dele aqui o eixo aqui ainda falta raspar também muita raça de coisa falou galera vamos aí mostrando aí aos pouquinhos na mão mesmo aí galera ó a briga reparei ali, ó montinho de barro pra cortar esses galhos ali, ó tudo tombado pegando no vidro bagunçando o coreto todo aí cortei trouxe a patroa pra cima porque se eu cortasse lá de baixo pra subir depois ela podia deslizar né? então botei a patroa pra cima cortei os galhos agora eu vou empurrar eles pra baixo jogando de lado aí um negócio assim pra mostrar pra vocês aqui vocês me dizem aí se eu vou até de tarde trabalhando ou eu vou parar antes já mostrei isso aqui vocês nos vídeos anteriores ó agora olha aqui, ó eu mudei de posição tem uma parte aqui vou dar uma pausa que eu vou mostrar pra vocês calma aí pronto dei uma rodadinha pra trás aqui, ó não sei se dá pra vocês verem aí isso aqui já é a última camada do pneu entendeu? abaixo disso aqui é a câmera de ar ou se ele for sem câmera não, ele é com câmera entendeu? o Gui está afastado mesmo ele é com câmera então o que eu digo vocês acham que eu chego no final do dia hoje? é, pode chegar no final do dia mas não trabalhando eu acho na patroa tenho certeza com certeza que esse pneu aí não ganha não olha olha os direitos ô caramba botei a mão na frente da câmera então galera o negócio está complicado aí já mandei mensagem pessoal já falei que está sem pneu está precisando desarranja lá o caos também da lâmina já acabou estamos esperando providência enquanto não esperam vamos trabalhando pior que o ruim é você trabalhar até por cá eu vou vou dar uma ligada para o pessoal e vou ver o que eles resolvem antes que esse pneu estoura tá bom galera? isso aí galera isso aqui é o carreadorzinho que eu comecei mostrando vocês aí no vídeo passado comecei fazendo ele na quarta-feira aliás na terça quarta foi feriado hoje é quinta isso aí indica eu boto esse vídeo para vocês não mas ele vai chegar aí com certeza aí passei subi subi cortando amassando mato cortando a vez do barranco não o pé do barranco no caso voltei raspando o barranco e hoje pegamos cedo para terminar mas como eu falei com vocês não sei se o pneu vai aguentar aguentar aguentou se não aguentar não aguentou olha o bucho vou levar um bloqueio aqui para poder fazer a forninha não dá para o quanto aqui vê se é alto amor olha a balança da máquina levantando com uma maçã nesse cara até que essa parte aqui não é tão alta não dá até para entrar aqui embaixo se quiser mas é aqui gente papafum dentro da máquina aí papafum ali bela tadinho ninguém ia sair tá agarrado aí é fiquei lascado sem suporte eu comprei um suportezinho ontem consegui achar a loja aberta no feriado mas ele não vai me servir não eu ia trazer uma cabana que eu esqueci também mas pelo que eu vi ele não tem ângulo para capturar a frente da máquina certinho não igual o outro não ele ia pé do mesmo jeito aí o outro que eu colei quebrou acabou de quebrar quebrou de novo é complicado gente mas vou devagarzinho aí não sei nem estou trabalhando não estou nem olhando como é que está a gravação de repente estou gravando o céu aí não estou vendo aqui vou manobrar de novo vou manobrar amassando o cano aí vou amassar o resto só que eu vou ter que parar aqui galera tem mais bora aí jogando essa sujeirada para fora tem cuidado para jogar só a sujeira não jogar a máquina junto não curada olha pé de bucha é isso aí galera depois de algumas passadas né ali tinha aquela arrozinha lá dá para vocês verem era dois pés eu não resisti não fui obrigado a arrancar o outro que estava olha só que derrota agarrado ainda vou passar a lâmina aqui para tirar isso tudo ainda tem muito ali para frente está vendo então passava ali estava toda hora pegando retrovisor os galhos por cima pegando na cabine aí eu fui obrigado a tirar ele fora né caminhão carregado para essa linha para pegar na carga do mesmo jeito aí estou aí depois de algumas passadas tirei já o estado grosso e eu vou terminando aqui de cima para baixo vou dando uma ré vou deixando pronto e já vou sair lá embaixo quando eu sair lá embaixo vai sair pronto aí vocês vão acompanhando quando eu vou descer para ir mostrando por vim aqui ali na frente onde manobra a máquina ali já está quase pronto eu vou voltar dando uma raspada só tirando a saleira aqui jogando para fora né para trás aqui já está bom aqui tem esse desnível aqui onde a aqui é a saída de água que desce aí pelo jeito está tudo ruído está vendo ali é o manobrador manobra em cima aí bobinho tirando aquela leirinha lá rapando aqui vai ficando zero isso aí vamos embora meteu ferro bora que bora bora que bora vamos que vamos máquina boa máquina boa para caramba é muito superior do rosto aí g140 p bora galera vou descer aqui rapidinho para mostrar para vocês aqui como é que está ficando aliás aqui a parte pronta ficou né aí como falei quebrei para baixo ficou desse jeito aí e aqui na frente vou dar uma carreirinha aqui para poder adiantar virar maratonista tá vendo foi de bola nem parece aquela onça que estava aqui lembra do vídeo mastigando essa onça aí filé um galinho de mato aqui tá vendo galera virou uma avenida show de bola só que se não cuidar vai ficar ruim de novo porque olha só a patrol tira mas eu não tirei tanto para não fundar muito sempre fui para uns galinhos aí ó matinho agarrado certo é eles começarem a pegar de novo aí o cara vai mandar alguém de inchada vai vir retocando passar veneno fazer alguma coisa não é mesmo como é só a parambela dá para ver desse jeito vamos nessa vamos nessa raspando aí passando a inchada olha a diferença estou em sexto aqui ó descendo agora é a estrada principal para quebrar o galho agora deixa eu dar uma reduzida aqui passar o volante agora eu vou pegar agora não daqui a pouco porque eu tenho que terminar ele para trás ainda mas depois que eu terminar lá vou pegar esse braço descendo aqui aqui como vocês podem ver ali é como vocês podem ver aqui é a mesma situação vou ter que raspar o barranco e vai dar um capricho na estrada aí você não vê nada só mato mas daqui a pouco vocês vão ver filézinha pronta igual a outra aí no dia que eu mostrei aqui lá de cima falei eu vou ter que entrar aqui não dá nem para ver não dava para ver não mas agora dá agora dá para vocês ver ali eu arranquei um pé de árvore ali aí na sepa do pé de árvore no chão não sei se dá para vocês verem daí eu não vou abrir a porta porque eu não sou doido mas ali é uma casa de abelha não sei nem que abelha é essa aliás não sei nem se é abelha não sei está voando aí que troço doido está vendo se o cara trabalha com máquina aberta uma hora dessa está no sal está vendo aí dá para ver os bichinhos voando andando lá no chão aquilo andando no chão parece formiga mas e o que está voando vai saber que furada rapaz aí abre a máquina o caial olha na câmera não parece legal não mas a viva aqui está menino está bravo o negócio ainda bem que tem enfrido ainda bem que é cabinada está fechada porque tem uns que é cabinada mas está quebrada mas galera já é passado final aqui na chegada do carreador aqui eu tinha feito até ali naquela árvore assim olha olha do último vídeo aí peguei dali para cima hoje quinta-feira eu fiz na terça então quarto filiado mesmo aí já passadinha final para acabar ali é a árvore da abelha tapou tudo de terra e a abelha está acompanhando a máquina para cima e para baixo para trás dá para ver umas perdidas ainda desse jeito subidinha pronta graças a Deus lá para trás show de bola agora estou subindo para almoçar almoçar lá na chapada vai mais fresco vai correr vento embora também não tenha sombra mas tem problema não pelo menos não corre ventinho falou? para começar a descer naquele outro lá a gente mostra mais alguma coisa aí na próxima e aí já almoçou? não? bora almoçar então aí ó arrozinho integral com açafrão feijão feijão tem uns legumes para baixo aqui desse agrião desse alface desse ovo cozido e assim ó tem alface e agrião só e tem uns legumes para baixo aí deixa eu tocar com o carro aqui aí ó uns leguminhos e os ovinhos cozidos e eu aqui com fome mandando a ver isso aí galera não deu aí galera já estou no carreador de baixo e pelo visto aí ó vocês podem ver aí está muito diferente de cima não está mais ou menos parece que está mais limpo só que tem essa árvorezinha aí já me atrapalhando vamos ver se quebra ó se furou levantar um pouco mais a lâmina pegar mais alto foi não vai dar trabalho um pouco errado na marca não é bom a árvore tem um tronco grosso lá dá para ver lá até um tronquinho grosso lá de cima o resto é tudo fino então eu vou tirar os finos primeiro depois eu tiro grosso ali galera como é que deu certo eu tive que botar a lâmina nessa posição aí para pegar na parte de cima do tronco né porque aí força mais aproveita mais a força e ó não vou morrendo mas é o dia a dia do patroleiro aí ó e aí galera tá vendo esse carredorzinho aqui tá melhor que o outro ele é menor e tá mais limpo tá mais certinho só tem umas araçazinhas depois a pouco vai ser mais rápido pode ver aqui ó uma passada só que eu dei aqui pra trás tá praticamente pronto né tá filé daqui a pouco nós conclui ele olha aí galera aquele lá foi o que eu fiz esses aqui são os próximos depois que eu acabar lá de cá e aqui falta pouco vou aguardando aí o mecânico para chegar para dar uma olhada aí no tirar a porca do 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 thunder para a gente olhar o nível do óleo ela tá com vazamento vindo no cubo aí tirar para ver como é que tá de óleo aqui ó gente é o mesmo esquema do outro lado lá o que tá acontecendo deixaram o barranco deixaram o barranco aí eu tô quebrando tô moendo ele aí jogando para fora já tirei bastante está vendo como é que a gente tá inclinada para caramba para o lado do barranco vou tirar um carro disso também não preciso isso tudo não tem que ter inclinação mas pouca já quebrei um bocado o barranco para facilitar não vai ficando cada vez difícil ainda mais aqui que eu tenho que fazer de baixo para cima para trazer a sujeira e jogar para baixo ali né se eu for fazer de cima para baixo eu vou levar a sujeira para dentro da estrada eu vou levar a sujeira eu vou levar a sujeira e aí Tchau, tchau Aí lascou As mão do quadro As não, ah né Uma só Escutaram aí galera A de Rio que foi Pneu Eu falei que eu não aguentava E eu não, ele não aguentava Olha lá Eu falei que ele não aguentava Faltando pouco Caramba, e agora? E agora que eu vou tirar a máquina daqui Vou voltar de ré e deixar lá embaixo Pneu já era mesmo? Não vai fazer diferença não Vou moer, acabar de moer Esse aí tem salvação mais não É isso galera Vamos voltar devagarzinho Vocês podem ver aí o carreador Eu pelo que eu conheço da prefeitura Esse carreador vai ficar assim hoje Porque esse pneu aí não vai consertar hoje De certeza, pelo horário Não é da prefeitura, é pelo horário Só tem um borracheiro Nós só temos um borracheiro lá Pra atender tudo E lá não pode ser assim Ah, eu cheguei lá que conserta agora E se ele já tiver pneu que conserta na frente Um monte? Como sempre tem Aí, talvez ele que chegou primeiro né Então eu acho que hoje não conserta mais não Vou postar lá embaixo E vou ligar primeiro pro carregado E já é Galera Um abraço pra vocês Fico com Deus aí E não esquece de deixar o like Falou? Fui Se inscreve aí gente Me ajuda aí a subir E não esquece de deixar o like E não esquece de deixar o like